Eu vou estar trazendo aqui pra vocês três informações sobre Israel, já que aqui no país virou todo o povo brasileiro, a maioria, né, viraram israelitas. Então eu quero dizer pra esse povo que viraram israelita, que são esse povo que combate algumas coisas aqui no nosso país, então eu quero trazer três informações, mas não é pra vocês ficarem contra Israel por causa dessas informações que eu tô dando pra vocês, não. Eu tô trazendo essas informações pra vocês entenderem que aqui também podia ser da mesma forma, vocês podiam ter esse mesmo pensamento. Mas vocês que defendem tanto Israel, essas coisas que Israel defende, vocês aqui no nosso país não defendem. Primeiro, são três coisas de suma importância. Primeiro, lá em Israel ele defende o casamento obofetivo, tá? Lá é liberado, lá podem casar. Lá em Israel ele defende também o uso daquela erva medonha, que vocês aqui chamam de maconha. Lá em Israel também é favorável ao aborto, que vocês aqui tanto defendem. Então eu não consigo entender vocês, a hipocrisia de vocês nessa situação, sabe? Vocês defendem essa defesa de Israel que está aí na veia de vocês, ao mesmo tempo o que vocês aqui no Brasil abomina de forma de odiar o seu irmão por causa dessas coisas. E lá é liberado. Então, gente, não casa, não combina e não casa. Então vamos aí pensar, porque eu não tô usando esse argumento pra vocês serem contra Israel, não. Eu tô usando esse argumento pra mostrar pra vocês como vocês são hipócritas, tá bom, gente? Então é isso, essas informações não é fake news, essas informações são verdadeiras, são oficiais, porque eu não tô aqui pra botar minha cara na tela pra poder passar fake news pra defender nem um governo nem outro. Isso aqui não tem nada a ver com o governo. Isso aqui tem a ver com informações corretas a respeito de um Estado que vocês tanto estão defendendo, que se vocês quiserem defender o problema é de vocês, mas eu só tô aqui trazendo a informação correta. Então vamos ser mais assim, maleável e menos hipócritas, porque tudo que vocês abominam aqui no nosso país, lá é liberado. Bom dia!